Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Coisas do Interior Oficial Estamos fazendo aqui hoje pessoal a limpeza aqui das casinhas aqui no sítio E aí Juninho, tá pegado aí fazendo a limpeza aqui do terreiro da casinha Mais um vídeo né, no canal E a gente vai registrar aqui para vocês, continuando aqui a limpeza né É pessoal, a gente tá cuidando né, das casinhas, das antigas casinhas aqui do Taipa A gente não vai deixar abandonado não galera, a gente tá cuidando viu É isso pessoal Já fizemos aqui a parte da frente não foi? Foi Vou mostrar aqui para o pessoal Aí pessoal, a gente já limpou esse pedaço aqui ó Saiu num vídeo aí anterior, vocês assistiram E vamos dar continuidade aqui viu É isso aí, esse cabo é bom na enxada viu Deu aquela chuvadinha, tá sem poeira né Eita, a terra tá boa viu galera Tá bom de limpar né Show de bola Tá pra atorar aqui hoje né Tá pra atorar né É isso aí É isso aí Júnior, tá pegado aqui ó Cara é bom na enxada viu E a galera que tá chegando agora? A galera que tá chegando agora Peço a vocês aí que deixem aquele like né Se inscreva assim no nosso canal e também não esqueça de ativar aí as notificações galera Toda vez que a gente postar um vídeo você vai receber aí vídeos nossos beleza Deixa o like também não esqueça de deixar o seu comentário É isso aí pessoal, é muito importante vocês deixarem os comentários aqui embaixo no nosso canal O que vocês estão achando dos nossos vídeos Porque é muito importante o engajamento pessoal Dos nossos vídeos Pra gente tá dando continuidade aí nas gravações Deixa aquele comentário pessoal que é muito importante e é de graça viu Tem o botão aqui embaixo aí, pode se inscrever pessoal É de graça aí pessoal Então é isso aí pessoal, estamos aqui fazendo a limpeza Juninho tá pegado aí ó, o cabo é bom viu Bora galera Terminado daqui a pouco né Daqui a pouco é É isso aí Fazer essa limpeza aqui todinha pessoal Como vocês podem ver ali do lado ali muita folha A gente vai tá retirando ali também pessoal E em breve pessoal, a gente vai tá fazendo uma reforma aqui na casinha viu Fica ligado nos próximos vídeos aí que tem muita novidade pessoal O pessoal falou, abatona não Abatona as casinhas não A gente tá abatona lá Sempre a gente tá por cá né Por cá né Em breve vou tá trazendo minha mãe aqui pra gente fazer um vídeo com ela É Meu pai também pessoal Vocês já conhecem meu pai aí ó Dos vídeos anteriores aí Mas minha mãe também vai sair nos vídeos aí Em breve viu Ela vai vir aqui com a gente aqui no seito aqui Ela sente muita saudade pessoal dessas casinhas Ela saiu daqui pessoal Mas só o que ela fala viu Ela gosta muito aqui Sítio Serra Verde Onde a gente morava Sinto saudade muito mesmo A mãe da gente né Exatamente A mãe da gente é que E a gente fala diretamente de onde Diretamente do sítio Serra Verde Município de Ingá né Ingá Paraíba Paraíba É isso aí pessoal Sintam-se todos abraçados aqui no nosso canal É isso aí Coisas do interior oficial né É isso E tamo pegado viu Ah o pedaço aqui que Juninho já limpou E agora quem me passou eu pessoal Aí ó O Juninho aqui vai Comandar a câmera aqui agora Um ajuda o outro né aqui Um ajuda o outro É isso aí galera Mesmo agora pegou a inchada Um aqui ajuda o outro Continua aqui a limpeza Das antigas casas aqui Dos nossos avós Já se foram Isso aí meu porra Vamos entrar aqui no pé da parede Ih tem muita folha né no chão É Vamos fazer a limpeza aqui Pra mesmo olhar as folhas galera Se não a gente ia colocar Juntar pra colocar fogo né Isso aí é melhor Depois a gente vai Colocar fogo aí pra Colocar fogo pra ver se Fica melhor né Evita que Volta nesse copilhão As folhas já tá verdes aí Não tá caindo mais folhas Então a gente vai juntar aqui Pra Pra limpeza A limpeza é muito importante Né Joss Muito importante Aí ó Já tem um pedaço aqui Que bom Bom no limpo Olha Já tem um terreiro limpo aqui Vamos que vamos Dá um abração aí Pra toda a galera Que acompanha aí O nosso canal É isso aí Pelo abraço especial galera A todos vocês Se não fossem vocês Nós não estaríamos Fazendo esse Esse trabalho Não era esse tipo De conteúdo pra vocês Graças a vocês aí Que tão acompanhando Deixando o like E a gente grava O nosso dia a dia Com todo carinho né Todo respeito a vocês Dedicação Bora Olha só Olha só Esse pé de cajá É o cajá Olha só Nesse tempo aqui Ele costuma cair as folhas Logo mais Tá cheio de folhas novas aí Uma grande sombra também Aqui para o quintal Né Joss É a época de verão É a época de verão Cai a folha Quando bater o inverno aí Já Começa a colocar os cajados É a época de inverno aqui A gente vai estar mostrando Para a galera aqui É tudo verdinho aí É Eita Agora aqui fica muito lindo Viu Tem que respeitar aqui Na época do inverno Né É galera No inverno aqui É muito bonito Viu Quando começar a chover mesmo Vocês vão ver as maravilhas Porque agora tá no verão Mas tá parcialmente nublado O verão tá seco Tá ficando seco aqui A serra Eu sei como serra verde E tem que tá verde né Lipa assim Fica bom até Pra botar as motos Quando a gente vir né Claro Fica Show A gente fez aqui Nos arredores da casa Muitas folhas Tá cheio em fogo Mas depois a gente vai passar pra ali É galera Tem nossas folhas secas Olha só a pedra lá A pedra aqui no sítio Serra Verde Que é vista de vários lugares Várias cidades também Tem aquela pedra ali E também tem outra Ali por trás Galera Galera que tá aí fora Galera da Paraíba Do Nordeste Que tá fora do Nosso Nordeste aí Mas tá saudade também né Galera que Tá trabalhando na cidade fora Tá no sul Tá aí meu povo Tô terminando aqui ó Os arredores aqui da casa Os arredores aí ó Vamos pegar a vassoura ali Vamos pegar a vassoura ali Até a gente tá mais limpo Esse tá bastante Bastante limpo já né Tem que cuidar mesmo Porque a nossa infância aqui foi muito boa Só resta saudade e lembranças A vassoura não é da melhor né Essa daí não presta pra terra né Então vamos cortar uma ali agora Dá pra desenrolar Dá pra desenrolar Dá pra desenrolar Aí galera ó Ainda foi da outra vez aqui Que a gente cortou ali no mato Isso aqui serve mais Passa essa pra ver Agora vai Eita saudade O lugar bom É a limpeza E vamos encerrar aqui mais um vídeo né Isso aí pra encerrar aqui mais um vídeo aqui A renda limpeza aqui da casinha As casas aí ó As antigas casas de Itaipa Que representou aqui o nosso Nossa infância galera Nossa infância As casas aqui representam a nossa infância né Representou bastante E agora representa Mais aí nossa adolescência né Isso aí Mais um registro aqui pra vocês Deixa aqui o like Compartilha o nosso vídeo aí Os seus amigos Os familiares Muito importante E também deixa um comentário aqui embaixo Ativa as notificações Pra você receber o nosso conteúdo Em primeira mão Valeu E até o próximo vídeo Valeu galerinha Obrigado a todos aí Pelo carinho Valeu E aí E aí E aí Obrigado.